Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. A nossa linda roda, ao nosso lindo encontro, ao nosso momento de reflexão, de pausa, de observação, sejam bem-vindos a este tempo precioso que temos aqui. Que delícia poder escolher estar aqui, eu concordo. É uma escolha, né? Com certeza todos nós temos outras opções, mas nós que estamos aqui escolhemos estar aqui. Que bom que você está. Ocupe o seu lugar. Eu não vou nunca me cansar de falar isso. Principalmente porque é uma... É uma pressuposição muito forte das constelações. Ocupe o seu lugar. Você só consegue fazer a vida fluir quando você está no seu lugar. Então, ocupe o seu lugar aqui nesta roda. O seu lugar na vida. O seu lugar na sua família. Quem já está aqui, já observa o corpo. Percebe se o corpo tem alguma tensão. Se estiver, vai soltando. Traga atenção também à sua respiração. Sem modificá-la. Apenas sente. Sente a respiração. Como você está respirando. Enquanto a gente conversa um pouquinho. Eu falei um pouquinho hoje de manhã. E eu não quero me alongar muito agora à noite. A maioria daqui já sabe. Alguém que já falou sobre tomar os pais. A maioria já sabe que eu trabalho com as constelações. Eu sou facilitadora. Eu faço as constelações. E aí uma experiência pessoal minha. Foi que quando eu comecei a minha formação lá atrás. Específica em constelações. Algo que me fascinou muito. E que teve uma transformação muito grande na minha vida pessoal. Foi quando eu conheci as leis. As leis naturais. As leis naturais do amor. As leis que regem os princípios das constelações familiares. Eu ainda não constelava naquela época. Eu estava começando uma formação. Mas antes mesmo de eu me submeter a uma constelação. Só de ter começado a aplicar as leis na minha vida. Fez uma diferença enorme. Enorme. Muito. Só de ter vindo para o meu lugar. Eu também estava fora do meu lugar. Muito fora do meu lugar. Então só de ter assumido o meu lugar. De ter começado a aplicar as leis na minha vida. Eu senti uma transformação muito grande. E eu sinto. Essa transformação até hoje. Eu sinto que tem pessoas que já estão prontas para participar de uma constelação. Outras ainda não. E aí eu me dei conta de que nem sempre é preciso você participar de uma constelação. Só de você aplicar as leis. Muitas coisas já se encaixam. E atendendo a pedidos de alguns pacientes. Alguns clientes. Algumas pessoas. Eu desenvolvi essa mentoria. Do amor que cura e o amor que adoece. As leis das constelações. E eu vou fazê-la agora no dia 13 de março. Eu quero trazer um pouquinho hoje para vocês. De algo que atua nessas leis. Que é tomar os pais. Tomar os pais. Quantas vezes nós não tomamos os nossos pais. Quantas vezes nós ficamos na postura de julgar. Criticar. Nós saímos do nosso lugar. Vamos para um lugar em que a gente se coloca melhor. Maior. Que sabe mais. Ou num lugar de exigência tão grande. E não podemos receber dos nossos pais. Aquilo que eles podem nos dar. Quantas exigências a gente tem. Não porque não me amou o suficiente. Porque não ficou comigo. Porque não cuidou de mim. Porque gostava mais da minha irmã do que de mim. Porque trabalhava e ficava fora. Porque me trocou por uma outra esposa. Pensa. Como que um pai troca um filho ou uma filha por uma outra mulher. Então o que acontece quando a gente fica com essa série de exigências. A gente cria uma fantasia infantil do jeito que as coisas tinham que ter sido. A gente cria uma fantasia infantil do jeito que nós gostaríamos que as coisas tivessem sido. E aí nós deixamos de viver a realidade tal qual ela é. De viver aquilo que foi possível. De viver aquilo que nos foi possível viver. E aí ficamos criticando. E julgando. E quanto mais a gente critica e julga e fica nessa exigência. Mais vai gerando um afastamento. E a gente fica esvaziado. Porque se nós não tomamos do nosso pai e da nossa mãe. Nós não temos o que oferecer. Às vezes é difícil entender isso. Mas acreditem. Se nós não tomamos de quem pode nos dar e quem pode nos dar. O nosso pai e a nossa mãe. Se nós não tomamos, nós não temos como passar pra frente. Nós não temos como oferecer. Nem para os nossos filhos. Porque eu não tenho como que eu vou dar. Tem algumas coisas, né? Às vezes a gente fantasia de que quando uma mulher se torna mãe. Ou quando um homem se torna pai. Se tornam também iluminados. É isso que nós enquanto crianças esperamos, né? Que aquele homem e aquela mulher. Muitas vezes aquele jovem e aquela jovem. Porque agora estão grávidos. Então eles tiveram um salto de evolução. E se tornaram maduros, seguros. Firmes, fortes. Iluminados. E não é assim. Muitas vezes eles também estão com medo. Estão inseguros. Naquele momento não estava nos planos deles. Mas tem uma coisa que a gente fala. Para todos nós que estamos aqui na rua. Desculpa. Que estamos aqui na roda. Para todos nós que estamos aqui na roda. Os nossos pais fizeram o decisivo. O importante foi feito. E o que eles fizeram nós jamais vamos conseguir retribuir. Que é nos dar a vida. Todos nós que estamos aqui neste momento assistindo a esta roda. Todos nós temos pais que fizeram o que era o decisivo. O que era o importante. Sabe? É como se em um outro tempo, lá atrás. Quem rege toda essa orquestra. O maestro. O criador. Quem quer que seja. Chama uma mulher e um homem. E fala com eles. Olha. Você tem uma missão que vai ser a mais importante. Da sua estadia naquele planeta. Que é gerar esta criança. Então está aqui o contrato para você assinar. No período X. Quando você estiver lá. Você vai ter esta criança. E talvez. Essa mulher e este homem. Naquele momento falam. Não. Mas eu vou estar no meio da minha faculdade. Ou não. Eu vou estar cursando o ensino médio. Ou não. Eu vou estar numa situação financeira muito difícil. Eu não gosto deste homem. Eu não gosto dessa mulher. E o contrato está ali. E é dito a eles. Assinem. Esta é a sua função. Neste momento na Terra. Trazer esta criança à vida. E eles têm que assinar. Então o decisivo. O importante. Os nossos pais. De todos nós que estamos aqui. Fizeram. Que foi nos deixar vir à vida. O que aconteceu a partir daí. Aí é outra história. Mas o importante foi feito. Eles nos trouxeram à vida. E quantas vezes nós não somos gratos por isso. Eu só posso estar aqui agora. Falando desse tema. Que eu amo. Que eu não canso de ler. De aprender. De estudar. Que me faz feliz. Porque um dia. Lá atrás. Uma jovem de 19 anos. Que foi a minha mãe. Que é a minha mãe. Resolveu fazer o decisivo. E me deixou vir ao mundo. Com 19 anos. Então o que aconteceu depois disso. Agora não importa. O importante e o decisivo ela fez. Ela me deixou vir à vida. Eles fizeram. Então para que tanta exigência? Essa é a minha proposta para a nossa meditação de hoje. A gente poder olhar para os nossos pais. Como o homem e a mulher que eles são. Porque a gente só pode seguir com força na vida. Gente. Quando a gente toma essa força dos nossos pais. Que por sua vez tomaram dos seus pais. Que por sua vez tomaram dos pais destes. Tem muita gente falando de filho adotivo. Eu precisaria de um tempo para falar sobre isso. Eu não tenho agora. Mas você toma dos seus pais biológicos. Você os conhecendo ou não. A sua alma os conhece. A criança que existe dentro de você. A sua alma conhece o seu pai e a sua mãe. E é dele, deles que você toma. Está geneticamente imprintado em nós. Toda a nossa herança genética. Você tem a cor dos seus olhos. A cor dos seus cabelos. Que vem dos seus pais biológicos. Você toma também dos seus pais biológicos. E nós só seguimos com a nossa vida. Quando nós podemos tomar dos nossos pais. Nos colocar no nosso lugar. Para que a gente possa seguir a vida com força. Com dignidade. Olhando para frente. E transbordando aquilo que eu já me enchi. Aquilo que eu já me preenchi. Senão eu passo a minha vida inteira procurando aonde eu não vou encontrar. Me passo num vazio. Procurando na minha esposa, no meu marido, no meu filho, no meu chefe. E eles não têm o que me dar. Quem tem para me dar é o meu pai e a minha mãe. Então vamos respirar. Vamos tomar o nosso lugar. Que eu já me alonguei demais. Eu vou desativar os comentários. Vamos tomar o nosso lugar e vamos respirar. Esse é o meu convite. Nós vamos respirar por um tempo. E depois eu vou falar um pouco. Para a gente poder fazer esse caminho. De reconhecer aqueles que vieram antes de nós. E tudo o que eles passaram até chegar aqui. Até essa força chegar nos meus pais. E do que os meus pais passaram para mim. E que a partir do momento que eu tomo, eu entrego para os meus filhos. Vamos respirar. Sentem-se com a coluna retinha. A cabeça confortavelmente alinhada. Nós vamos respirar pelo nariz. Soltar pelo nariz ou pela boca. Como for mais confortável para você. Respirações conscientes. Ou seja, a minha atenção vem para a minha respiração. Eu inspiro e expiro conscientemente. Tá bom? Vamos começar. Se for confortável para você, feche os seus olhos. Caso não seja confortável, você simplesmente abaixa o olhar. Olha para o chão. Olha para a mesa à sua frente. O que tiver. Mas olha para baixo. Tá bom? Essa de trás para dentro. Então, vamos iniciar. Toma uma respiração bem profunda. Sente o seu corpo. Alinha o seu corpo. E solta. E ao soltar o ar, deixa aí tudo o que não te serve agora, nesse momento. As tensões. Respira bem profundo. Sente o movimento do ar entrando e do ar saindo. Respira pelo nariz e solta pelo nariz ou pela boca. E sente o movimento e o fluxo da sua respiração. Atenção. ... E sente o movimento do ar, deixa aí tudo o ar. Amém. Entregue-se à sua respiração. Se o pensamento chegar, reconheça e deixe que ele se vá, não se agarre a ele. Volte atenção à sua respiração. Amém. Coloque a sua tensão na sua respiração. Sinta o ar que entra e o ar que sai. Amém. Amém. Qualquer som, qualquer estilo externo, qualquer pensamento que chegar, você reconhece e volta atenção à sua respiração. Amém. E agora, deste lugar de calma e centramento, nós recolhemos ao nosso centro. Como se neste momento, nós recolhemos ao nosso centro. E deste lugar, eu tenho um olhar para o primeiro amor que eu já senti. Um amor genuíno e verdadeiro. É o amor pela minha mãe e pelo meu pai. Eu deixo que neste momento, eu olho com devoção para o meu papai e para a minha mamãe. E quando eu olho, a partir deste lugar da minha primeira experiência de amor genuíno, eu posso ver o meu pai e a minha mãe. E atrás deles, os meus avós. E atrás destes, os meus pais deles. E atrás destes, os pais deles. E os pais deles. E assim sucessivamente, por muitas e muitas gerações. E a partir deste lugar, deste olhar, eu posso ver por quantas coisas eles já passaram. E sobreviveram. E sobreviveram. E seguiram em frente. Até que a vida chegasse aqui. Quantos pais tiveram que abandonar suas famílias. Para ir em busca de alimento. E nunca mais conseguiram voltar. Quantas famílias tiveram que deixar seu país de origem. Sua língua natal. Enfrentar os oceanos. Em busca de melhores condições de vida. Quantas pessoas foram perdidas nessas travessias. Quantos pais, irmãos, maridos foram mortos em guerras. Quantas mulheres foram dadas, vendidas, oferecidas como moeda de troca. E eles seguiram a vida com força e dignidade. E assim a vida veio passando de geração em geração. Até que chegou nos meus tataravós. Nos meus tetravós. Que por sua vez a viveram. E passaram para os meus bisavós. Que por sua vez a viveram e passaram para os meus pais. e que passam a mim. Nesse momento eu olho para minha mãe. E reconheço nela a força de todos os meus ancestrais. E a força de todos os homens desta família. E eu olho para o meu pai. E reconheço nele a força de todos os meus ancestrais. E a força de todos os homens desta família. E eu posso, nesse momento, olhar nos olhos deles e dizer sim. Eu digo sim a vocês. Eu digo sim a vida pelo preço que ela custou a vocês. E pelo preço que custa a mim. Eu tomo e recebo tudo o que veio de vocês. Pelo preço que custou. E pego para mim. Pelo preço que custa a mim. Respira bem fundo. Reconhece toda a força dos seus ancestrais. Chegando até você. Reconheça as moedas que eles têm para te oferecer. Que estão vindo de muitas e muitas gerações. passadas de pai para filho. De mãe para filha. E sucessivamente, sucessivamente. Até um dia em que seus pais receberam. E até este dia em que seus pais passam a você. E você toma uma respiração bem profunda. E com seu coração aberto, você recebe esse amor. Essa força. Sente esse amor e essa força no seu coração. Te preenchendo e te nutrindo. Sente no seu coração. E preenchido e nutrido por essa força e por esse amor. Você lentamente atrás dos seus olhos fechados. Como se nesse momento você virasse de costas para os seus pais. E sentindo os seus pais nas suas costas. Os pais deles nas costas deles. E assim muitas gerações para trás. Você recebe e sente na sua coluna vertebral. A força desse amor. A força de vida que vem fluindo a cada geração. A vida vem fluindo a cada geração. E flui através dos seus pais e chega até você. E você se nutre e se preenche dessa força de vida e desse amor. E a vida também flui através de você. Você pode transbordar e oferecer essa vida aos seus filhos. E eles aos filhos deles. Se você não tem filho aos seus sobrinhos. Aos seus alunos. As pessoas que vêm depois de você. Toma uma respiração bem profunda. E sente o fluir da vida. O fluir da força da vida. A vida que vem de tantas gerações até chegar em você. Porque a vida, assim como o amor, flui. A vida, assim como o amor, flui. A vida, assim como o amor, flui. Sentindo-se nutrido, preenchido. Dessa força e desse amor. Você pode olhar para a estrada da sua vida. A estrada à sua frente. E você se sente pronto. E você se sente pronto. Para seguir a vida. Porque a vida, assim como o amor, flui. Segue sempre em frente. Tome uma respiração bem profunda. Vem trazendo a sua consciência para a sua presença aqui e agora. Respire bem profundo. Vai sentindo o seu corpo. Sinta os seus pés Mova suavemente os pés Sinta as suas mãos Mova suavemente as suas mãos Talvez você ainda precise mais um tempinho Mantenha os seus olhos fechados Mantenha os seus olhos fechados Se você já estiver pronto, pode abrir os seus olhos Tome um tempo para voltar para o aqui e agora Respire bem profundo Eu vou ler a mensagem de hoje do meu livro da consciência Gratidão e saúde emocional Você sabia que a gratidão pode trazer saúde emocional e muito bem-estar para você? Ela é uma virtude que precisa ser cultivada e desenvolvida continuamente Tente se tornar um hábito diário Em vez de se lastimar, mude esta atitude de vítima para uma atitude positiva E agradeça desde o momento em que você abre os olhos pela manhã até a hora de dormir Ao fazer isso, abrirá em seu coração um entendimento para descobrir quantas bênçãos, pequenas ou grandes, recebe no seu dia a dia Notará que muitas delas pareciam invisíveis Então, você passa a se sentir protegido, amparado e ajudado A gratidão cura doenças psicossomáticas e crônicas Cura as dores da alma, como a depressão, a tristeza, a solidão, a melancolia, a baixa autoestima, a insônia, a ansiedade, o mal deste século O sentimento de gratidão nos liberta de preocupações e nos acalma Ao agradecer, o nosso coração descansa, a nossa mente se aquieta Relaxamos mais, dormimos melhor e ficamos livres de tantas tensões da vida moderna De gratidão Se você tem o seu livrinho Talvez esse seja o momento de escrever nele Se você não tem um caderninho, um papel Agradecer por todos aqueles que vieram antes de você E deixaram a sua vida mais leve Fizeram a sua vida mais fácil Porque a nossa vida é muito mais fácil do que foi a dos nossos pais Porque a vida flui pra frente Tá sempre em desenvolvimento Foi um prazer enorme Foi uma honra enorme estar aqui esses dias Hoje encerra o meu tempo aqui Amanhã o querido Bruno vem Com o jeito dele, com a forma dele Depois o Rafael, depois o Zé, depois eu novamente Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma E essa é a beleza da vida Ninguém é igual E nós podemos nos abrir pra todas as formas Eu vou sempre escolher estar aqui com vocês Ou deste lugar Ou assistindo a roda Mas eu vou sempre escolher estar aqui É uma grande alegria É um grande presente poder estar aqui Até breve Gratidão